Seu olhar no fogo Melhora o meu Vida forte Como a chuva mora O que se escondeu Seu olhar, seu olhar Melhora Melhora o meu Seu olhar agora Seu olhar nasceu Seu olhar me olha Seu olhar é seu Seu olhar melhora Melhora, melhor é o meu Seu olhar me olha Seu olhar fora Seu olhar no céu Seu olhar demora Seu olhar no meu Seu olhar, seu olhar melhora Melhora o meu Onde o meu Onde a casa mora Onde a casa mora E devora o teu Como a chuva mora O que se escondeu Seu olhar, seu olhar melhora Melhora melhora, melhora o meu Seu olhar, seu olhar melhora 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 o meu Seu olhar, seu olhar melhora Seu olhar, seu olhar melhora Seu olhar melhora, seu olhar melhora Seu olhar melhora, seu olhar melhora Senhor, Senhor Senhor